Hoje saiu o mergulho profundo sobre a gameplay do FC 25, um vídeo onde a EA explica detalhadamente as novidades e modificações que vão vir nessa nova iteração da sua franquia de futebol. E depois de eu assistir várias vezes aqui esse mergulho profundo, eu só tenho isso a te mostrar. É, é, mais uma vez dá pra perceber que a gameplay vai continuar a ser o aspecto menos importante no EA FC 25. Apesar de no vídeo a EA vender que a gameplay está recheada de novidades. Pra quem é macaco velho e já está cansado de se esborrachar várias e várias vezes no chão depois de confiar nos galhos da árvore fifeira, é fácil você perceber que todas essas novidades ou são meramente nomes novos para mecânicas que já existiam na franquia, mas que foram retiradas sem motivo nenhum, além daquele de poder as recolocar e chamar de novidade nos jogos novos. Ou são mecânicas que não fazem sentido nenhum quando você para pra pensar e só foram colocadas no trailer, por quê? Porque senão o trailer de novidades do FC 25 ia ser desse jeito aí. Mas não vamos ficar aqui só com palavras vazias como a EA faz todo santo ano, não. Deixa eu te mostrar aqui como essas novidades aqui que esse trailer mostrou pra gente ou já existiam lá no passado ou não valem de nada. Começando pelo FC e Q, que na verdade é a maior parte desse trailer, parece que a única novidade desse ano é esse FC e Q. E ele diz o quê? Olha aí, não sou eu que estou falando isso, hein? A EA que está falando, ele é uma reformulação dos fundamentos táticos que dá mais controle estratégico e movimento coletivo realista para as equipes. E tudo isso utilizando um novo modelo de IA, usando dados do mundo real. E isso é o que a EA quer que você leia, né cara? Mas você, como eu, que é inteligente e que está ali com os seus óculos especiais, quando você os coloca, o que você vê é... Ai meu Deus, e como eu já mostrei antes aqui nesse canal, cara, várias e várias vezes, esse tipo de novidade é apresentada sempre de, sei lá, 3 em 3 anos nessa franquia, mano. E você, que joga FIFA, me diz, me diz se alguma vez você já sentiu que as táticas ou inteligência artificial de algum FIFA ou IAFC da vida tiveram realmente uma mudança drástica de um ano para o outro. Eu já joguei e produzi conteúdo diariamente, desde o FIFA 12 até o FIFA 18. E falo com segurança aqui que em 7 anos a inteligência artificial da CPU, ao invés de ficar mais realista, só piorou. E outra, digamos assim que tudo isso esteja verdade, que realmente as táticas finalmente vão ser mega realistas e que a EA realmente se esforçou de verdade dessa vez. Como é que você usa táticas realistas, sendo que a gameplay é 25 vezes mais rápida e precisa que a vida real? As táticas do mundo real foram criadas para os jogadores do mundo real, onde não existem passes automáticos, onde elásticos não são dados a cada minuto de partida e onde a bola não passa por dentro da perna do seu defensor. Uma tática defensiva é criada com o pensamento de que se você não der muito espaço para atacante, as chances dele errar são muito maiores. Mas no IAFC não é assim que funciona. Por quê? Porque os comandos são assistidos. Então é muito fácil, se você tiver sem muito espaço, você toca para trás, mas você toca para o lado, você dá um lançamento de 35 metros ultra mega preciso. Tem também as táticas de pressão, por exemplo, que na vida real exigem muito do físico e da atenção dos jogadores ali em campo. Ficar dando pressão por 15 minutos corridos ali deixa qualquer time morto de cansaço. Já no IAFC isso não acontece. O jogador não cansa, cara, fazendo com que a tática de pressão seja constante durante os 90 minutos da partida, coisa que é impossível na vida real. Então mesmo que as táticas sejam realistas, sejam muito bem feitas, tal, não tem como você utilizar elas realisticamente. Por quê? Porque a gameplay do jogo não tem foco nenhum no realismo, cara. Que duvida de mim? Eles colocaram isso no trailer, tá, galera? Olha só esses dois exemplos de tática realista que eles colocaram aí. É bizarro, mano. É bizarro e assim, ainda continua mais bizarro. Por quê? Porque eles continuam ali a falar mais um monte de abobrinha nesse trailer e eles têm a pachorra de dizer que agora, no trigésimo primeiro jogo da franquia, trigésimo primeiro jogo da franquia, tá, galera? Finalmente, cada jogador vai ter seu próprio estilo de jogo que vai influenciar em como ele se comporta em campo. Mas, mano, não tem já mais de 10 anos que uma das coisas que o povo mais gosta de procurar é se fulano tem Player ID, se ciclano tem Player ID. E pra você que não sabe o que era o Player ID, é uma mecânica que justamente fazia isso. O que ela buscava simular como jogadores específicos se comportam na vida real. Sendo que nos mais famazões ali, né, o Messi da vida, por exemplo, ela simulava até a movimentação dos bracinhos, das pernas dos jogadores. E outra coisa, essa modificação que eles colocaram ali, dizendo que vai ser incrível, agora cada jogador vai ter seu próprio comportamento, não é bem assim, porque você ainda pode escolher a tática por posição. Então você quer que o seu ala seja um ala mais aberto, você quer que ele seja mais fechado, você que vai escolher. A única diferença é que cada jogador ali vai ter ali o seu estilo preferido, como se fosse, e aí é pra ele jogar melhor se você escolher o estilo que condiz com a cartinha dele. Ou seja, a CPU do jogo vai continuar a não te responder, tá? Ela vai continuar a não fazer o que você manda ela fazer, só que agora a EA tem uma bela desculpa pra dizer que não. A culpa não é da inteligência artificial dela. Você que não colocou o jogador certo na posição certa, a culpa é sua. Exatamente. No final das contas, mais uma vez, a EA nos deu aquilo que todo mundo já sabe que ela vai dar, cara, que todo mundo já espera. Um trailer mega bem produzido, com visuais assim, ó, impressionantes, muito bonito mesmo, cara. E enquanto vende pra você ali modificações e novidades que a princípio, quando você olha pela primeira vez, parecem extremamente necessárias, muito bem pensadas e que realmente, finalmente, vão mudar o jeito que o FC 25 vai ser jogado. Mas aí você para pra olhar direitinho, você coloca de novo os seus óculos e aí você começa a ver a realidade, você começa a se lembrar e a comparar com as promessas dos últimos produtos que ela lançou, cara. E olha só, cara, que coisa estranha. Ela já tinha falado isso num jogo passado e não deu muito certo, o jogo continuava a ser ruim ainda, também tinha vários problemas. Ai, meu Deus do céu, cara. E aí que você percebe a realidade, como a EA é extremamente manipuladora, mentirosa e exploradora. Por isso, não confie em palavras vazias, nem na EA, nem nas minhas. Eu tô fazendo esse vídeo aqui baseado nas minhas experiências, mas a sua experiência é diferente. Então, vai lá, eu falo pra você, volta aí atrás, tem tudo no YouTube, vai lá, pesquisa aí no YouTube os trailers antigos dos outros produtos que a EA já lançou, tá? E depois, vai lá e se você tiver a oportunidade, joga o jogo de novo e vê se o que tá no trailer é o que tá dentro do jogo. Vê na sua cabeça também aí se você já passou por essa experiência, se você que nem eu é um sofredor aqui da EA, bota na sua cabeça, pô, quando a EA lançou aquele trailer, ela falou isso e aquilo e no jogo, no final, não era assim. A gente reclamava exatamente dessa coisa que tá no trailer. Então, faz esse teste aí na sua cabeça, tá? Faz esse teste aí na vida real, procura esses trailers, procura esses jogos, tá? E aí, assim, eu tenho certeza que a sua conclusão vai ser a de quê? Mas é isso aí, pessoal, concorda, discorda, esqueci de falar alguma coisa? Deixa aí embaixo nos comentários, quero saber a sua opinião. Gostou desse vídeo? Gostou desse estilo de vídeo que eu faço aqui? Faz igual essa galera que tá passando aqui, ó, vira um membro do canal e me ajuda aqui a continuar a produzir esse tipo de conteúdo e ainda ganha acesso exclusivo a vídeos maravilhosos aqui que só saem para os membros. Então é isso aí, tá? Também acompanha os outros dois vídeos aqui, ficaram muito bons, muito bons, muito bonitos, muito legais. É isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até mais!